Música Boa noite pessoal, bem vindos ao Show do Pedro Hoje vamos receber uma amiga muito especial E que só de ouvir seu nome, minha barriguinha já ronca de fome Ela é Dona Catarina, a melhor cozinheira do mundo Boa noite criançada, oi Pedro, tudo bem com você meu filho? Está tudo bom Dona Catarina E com a senhora, como está se sentindo hoje? Estou me sentindo muito feliz em te encontrar, estava com saudades Dona Catarina, crianças podem dar conselhos? Ora, ora meu filho, uma palavra amiga pode ser dita por crianças, adultos e até bichinhos Desde que ela seja de coração e com boas intenções Ah sim? Mas por que a pergunta? O que está acontecendo? Eu tenho uma amiga chamada Maju Ela mudou de escola há pouco tempo Hoje recebi uma mensagem dela dizendo que está se sentindo triste Por não ter conseguido fazer amizades Mas escola ainda, ela tentou entrar em vários grupos Mas foi deixada de lado Me corta o coração ouvir essa notícia Mas acho que podemos ajudá-la É mesmo? Como? Pega um pedaço de bolo que eu vou lhe contar uma história Eba! Alguns anos atrás, no início da minha carreira como cozinheira Trabalhei como merendeira na escola florestal dos bichos Lá na cidade das couves Ué, dessa eu não sabia Escola de bichos? Sim, sim, escola para bichos Os alunos eram dos mais variados possíveis Animais de todo canto do mundo Que tipo de animais? Peixes, bois, jacarés, tartarugas, girafas, ratos, cobram, eram muitos Tá, mas não estou entendendo como a escola de bichos vai ajudar minha amiga Calma, Pedro Não é o lugar, mas sim a história de alguém que já passou por lá Ah, sim É aquela coisa chamada de moral da história, né? Isso mesmo Vamos começar? Sim Como eu havia dito antes, a escola era formada por bichos muito diferentes Até que um dia, um bicho inusitado começou a frequentá-la Qual bicho? Uma baratinha Uma baratinha? O que tem de inusitado em um inseto? Isso mesmo O que ela tem de mais de ser um inseto? Nada Mas para os alunos da escola, ela não era considerada um animal ou bicho A rejeitavam por ser um inseto A dona baratinha, toda meiga e educada, tentou começar uma amizade com vários animais Primeiro foi com o boi Ela se aproximou do boi, bonitão, grande, com chifres que refletiam a luz do sol Que seu mugido era afinadíssimo O boi, com ar de superioridade, respondeu Escute bem, insetinho Eu não sou amigo de seres minúsculos como você E seu chapéu extravagante irá ofuscar o brilho dos meus chifres A baratinha, cabisbaixa, saiu andando pelo pátio da escola até que avistou outro animal Era um rato A baratinha pensou em uma abordagem diferente dessa vez E lembrou-se do lanchinho que trouxe em sua bolsa Olá, rato! Tudo bem com você? Lá, vem! O que você quer, garota? Estou procurando um amigo Sou nova nessa escola E daí que você é nova por aqui? Com esse tamanho, ninguém vai notar sua presença mesmo Mas você notou Quer um pedaço do meu lanche? A boca do ratão encheu de água, salivando de vontade de abocajar o lanche todinho E assim fez Comeu todo o lanche da baratinha, restando apenas migalha e depois de comer o rato meteu o pé Que rato malvado! A baratinha deve ter se sentido muito mal Ela se sentiu muito mal mesmo, Pedro E com vontade de chorar Para que ninguém visse suas lágrimas A baratinha saiu disparada para a beira do lago E ali sentou num tronco e começou a chorar Que dó da baratinha! Ela só queria fazer amigos Pois é, mas isso ainda não foi o suficiente Como não? Lembra do tonco em que a baratinha repousou em lágrimas? Lembra sim O tronco não era um tronco E sim um jacaré Um jacaré? Se você ficou surpresa, imagina a dona baratinha Que quase se afogou em suas próprias lágrimas de tanto susto Quem é você, inseto entrão e folgado? Eu, eu sou a baratinha, aluna nova Perdão, não quis incomodar Você vem sempre aqui no lago? Sempre, quando não quero ser incomodado Como era o caso de hoje Eu já pedi desculpas Não era a minha intenção Eu só queria um amigo Olha a barata Não é por mal Mas eu já tenho muitos amigos E você nem sabe nadar Tadinha, dona Catarina Mas um animal feriu o coração da barata Ela não sabe nadar Mas deve saber fazer algo, não é mesmo? Isso mesmo, mocinho Todos nós temos um dom E qualidades Qual é a qualidade da baratinha, dona Catarina? Me conte, estou ansioso Vou contar, Pedro Dias se passaram e a baratinha continuou isolada na escola Com seu laço Seu laço Passando pelo intervalo Num cantinho do lado de uma flor Até que escutou alguns gritos Eita, gritos? Vindo de onde? Os gritos vieram da dispensa Todos os alunos estavam aglomerados em frente à porta Tentando identificar de quem eram os gritos Até que reconheceram a voz Era o rato gritando horrores Pois estava com o rabo preso debaixo de um pote de azeitonas Isso que dá ser guloso Todos os animais tentaram abrir a porta Mas estava trancada Mesmo com a força do boi e do jacaré Ela não abria Até que a baratinha correu até os animais E com toda sua agilidade e destreza Entrou pelo vão da porta E com suas asinhas Voou até o trinco da porta Que se abriu Assim os animais podiam entrar e ajudar o amigo rato Dona Catarina Descobrimos os dons da dona baratinha Além de ser muito gentil e ágil Esperto e ainda sabe voar Isso mesmo, Pedro Assim os animais aprenderam que devemos respeitar a diferença E acolher com carinho aqueles que chegam e que todos entram na nossa vida Para somar e trazer felicidades Essa é a moral da história, né? Acolher a todos, respeitando as diferenças e incluindo Pois cada um possui as suas individualidades e qualidades Portanto, Pedro, ao se encontrar com sua amiga Maju Diga a ela que somos todos diferentes E isso que nos fazem ser especiais Vou dizer sim, dona Catarina Obrigado pela sua presença E por essa história que a senhora contou Que todos nós devemos levar de lição para a vida toda Música 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 Olá pessoal Hoje eu vou entrevistar o Júlio Um menino muito inteligente como eu Boa noite Júlio Seja bem-vindo ao nosso programa Boa noite Pedro Boa noite pessoal Estou muito feliz por estar aqui Hoje o Júlio vai nos contar Como ele superou a sua timidez De apresentar trabalho em classe Como foi isso Júlio? Então Foi muito difícil Muito difícil mesmo Mas sabe o que me ajudou? O que Júlio? Gostou muito de ler e estudar Foi assim que descobri Quanto mais você lê livros Mais conhecimento você recebe E fica super inteligente para poder falar em público Júlio 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 Poderia contar alguma história para nós? Claro Vou contar a minha preferida Boa Boa Prestem atenção pessoal A historinha chama Júlio 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 Quando lê o livro De La Fontaine O nome do livro é O Leão e o Leão e o Leão e o Leão e o Rato Não se esqueçam Bom gente Bom gente Quero agradecer o Júlio Pelas dicas e a história de hoje Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão ouvindo o nosso programa E mais uma dica pessoal Eu pego os livros na biblioteca da Unifeb Onde eu estudo Lá é um paraíso da imaginação E tem também a biblioteca do centro de lazer dos trabalhadores O parque cultural Que todos podem ir e ver a quantidade de livros interessantes disponíveis para ler Nossa Muito obrigado Júlio Obrigada Pedro Foi um prazer participar do seu programa O rei da selva dormia sob uma sombra de carvalho Opa Não aguentei de curiosidade e vim ler o livro Esse livro é incrível Inclusive tem várias outras histórias É um livro de fábulas Eu amo fábulas Por ter uma moral nas histórias E com elas aprendo muitas coisas Júlio Muito obrigado pela dica do livro Muito legal Pessoal Gostaria muito de ver vocês aqui no próximo programa Agora vou continuar Porque estou muito curioso Alguns dias depois O leão ficou preso numa rede Deixada na árvore Por alguns caçadores Fez de tudo para se soltar Mas não conseguiu Seus umbros de raiva Fizeram uma perda Tudo bem A Bura Fizeram uma perda Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto